Desafio, você consegue deixar o like antes que aparece toda a evolução do Alien e o Nomossauro? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala, galera, aqui é o Abcinto. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui um vídeo atualizado sobre a evolução do diamante, porque você sabe que lançou um novo diamante no Chronicles, né? Vou mostrar nos servidores, em todos que eu tenho aqui. Cara, eu não lembro se no Pixelation também tem, mano. Eu vou dar uma pesquisada aqui, galera, ver se eu já tinha feito algum vídeo da evolução do diamante no Pixelation também, que eu acho que ficaria legal trazendo esse vídeo aqui. Lembrando, galera, curta a série de evoluções, deixa aqui like, compartilha o vídeo com os amigos, e se inscreva no canal e coloca nos comentários aí qual o próximo que você quer ver. E se lançou algum, é só mandar pra mim no Discord, você vai estar na descrição aí. E vamos lá pro vídeo agora, mostrar pra vocês os novos diamantes. Agora a sequência é inteirinho. Nossa, tá de noite aqui, mano. O diamante daqui é esse aqui, ó. Diamond Red. Tá vendo? Cara, meu... Nossa, eu pensei que era o toalho, tá do meu lado aqui. Vem aqui, vai. Tenta me congelar, então, vai. Congela com o meu punho na sua cara, rapaz. Aqui, tá vendo? Esse aqui tem o mesmo poder, o mesmo ataque do quatro braços, né? Que é esse punho. Ele tem isso aqui também. Seria os tiros de diamante, ó. Tá vendo? Ele tem isso aqui, que é uma bola de diamante gigante que ele joga. Ele tem essas adaguinhas, igual as do CL8, tá vendo? E isso aqui, mano. Se você encostar nessa parte, nessa ondinha de diamante que ele joga, você dá aquela falecida na hora, mano. Esse aqui é o da hora, mano. Qual a da roupinha dele, tá vendo? Símbolo na cintura aqui. O próximo é a FUA. Aqui. Aqui. Diamond Red. Esse aqui já parece que tá usando uma roupona inteira, tá vendo? Esse aqui é o único alien que tem aí os mamilos aqui, tá vendo? Doideira. No diamante. Além do das costas, eu na frente ainda. Eita, bicho, o cara vai me acertar. Tá vendo? É tipo um coletão gigante, tá ligado? Depois desse, nós temos as versões do clássico. Aqui. Que seria esse aqui, que é a preta e branca, né? A classicona. Ó. Símbolo aqui no peito. Tem as... Na verdade, são as duas do clássico que tem nessa parte aqui. Tem esse. Esse pra o menino ter que ter a boa vontade de me descargar. E esse aqui, ó. Esse símbolo é verde, o outro eu acho que é branco, né? É, o outro é branco, ó. Tá vendo? Branco e cinza. Não tem nenhuma diferença entre um pro outro, é só a cor mesmo. Corzinha da roupa, né? Esse que eu acho um pouco mais claro ainda, se for ver. Pelo detalhe dele. Depois desse, nós temos o do reboot. O do reboot tem? Tem esse do reboot. Tem esse do reboot. Ah, tem o Omni Kicks do reboot. Cadê o outro? Ah, não. Ele só não tem o Omni Naut, galera. Mas ele vai até o Omni Kicks, ó. Que seria esse aqui. Né? A versão preta e amarela dele aqui. A versão mais atorizadinha dele, né? Ó. O outro ele tem mais diamantes nas costas. Esse aqui só tem dois aqui na parte de trás. Né? Tem esse aqui. Aí, dessa versão, ele vai pra Omni Tunada. Que seria essa aqui. Que ganha um moicanão muito da hora aqui, tá vendo? Aqui é parte, pá. É o Tói que tá aqui? Acho que é o Tói que tá bugado na parede dele agora. Depois desse, nós temos o Omni Kicks dele. Que é essa aqui. Eu prefiro mais a versão anterior do que essa aqui. Agora, às vezes, pá de escudo, uma faquinha, tá vendo? Tipo uma darguinha na mão dele. É o novo especial dele. Depois desse aqui do Reboot, nós temos o 10.000. O do 10.000 é esse aqui com o Frog Strike, ó. Tá vendo? Frog Strike junto com ele. Misturadão. Eu acho que só, mano. Pelo menos esse aqui. Ele tem um chromatico também. Ele tem um chromatico. Ah, é. Tá aqui, é do lado. Daimons Stone, tá vendo? Eu prefiro mais a carga do Frog, mano. O cara ficou legal, ó. O estilo dele. Ele ganha a espadinha do Strader Cats. Colorido aqui. E esse poderzinho. De jogar a bolinha colorida também. Aí, depois desse, nós temos o 10K. O 10K, ele tem diamante também, ó. Como veio pra você, galera. O diamante, como é uma versão do clássico, Ele tem muitas versões aqui, mano. Ó, tá vendo essa roupinha? Outra é preta e branca meia. Essa aqui é preta e branca mesmo, completa. Aí, depois desse, nós temos o Ultimate B. Ultimate B também tem, ó. Só que é aquela versão do coletinho. Que ele só ganha o poder do Ali. Né? Vamos esperar a carga aqui. Próximo, acho que seria o Dolbedo, já direto. Aqui, ó, o Bedo. Dolbedo, mano. Cadê o diamante aqui, ó? Diamante. Versão Homem-Diverse, né? Do B mesmo. É uma cópia só que em vermelho, tá ligado? Isso aqui ficou meio rosa ainda. Meio Salmão, a corzinha dele. Depois desse, nós temos o A.F.O.A. O B.O.A.F.O.A. Que tem ele também. Isso é uma cópia de um do outro, galera, tá vendo? Só uma daqui. O olho é vermelho e o Simba é vermelho aqui também no Albedo. Aí depois desse, nós temos o B-23. Vamos esperar carregar aqui. O Rikido não dá pra saber quando tá carregado, não dá. Aqui. Diamante do B-23. Cadê ele, Todd? Eu não tô enxergando ou não tem? Tem não, né? Cara, o B-23, olha que tem tudo ainda. Benzarro. Benzarro também não tem ainda diamante, porque tem na RG ali bolada, anfíbio e tudo mais. Bad B. Bad B também não tem. Ó, os caras que eu penso que vai ir até não tem. O Mad. O Mad tem, mano. O Mad tem, pô. Isso é louco. O outro já tinha a versão Moicano. Esse aqui tem a versão Moicano do Moicano, ó. Se liga. Olha que louco. Essa roupinha é muito da hora, mano. Esse aqui é uma versão que eu curto pra caramba dele. Depois desse aqui, nós temos o B-negativo. Aqui não tem nenhuma versão dele, ó. Máximo 100 fire de leves ali. Aí nós temos o... O que é o Miniverso? Eu não sei se tem, mano. Tem a versão do Miniverso que tem? Essa aqui não tem. Aí depois nós temos o Kevin no Reboot. Aqui. Aqui. Seria a última versão dele, que seria o Crystal Fist, né? Ó, ficou legal pra caramba também. A versão roxinha que tem até no filme. Vamos pro próximo jogo. Aí, galera. Eu entrei aqui no Ensemble. Deixa eu mostrar pra vocês o daqui. Primeiro, deixa eu pegar a versão clássica dele. Seria essa aqui. Ativar. Vamos dar um V aqui. Ó, o Dime Red tá aqui de cara já, ó. Ó a versão clássica dele. Eu gosto mais dessa versão aqui, mano. Tá vendo? Pesadão, pá. Ó o poder dele aqui. Diamantizão. Consegui até subir em cima. Olha que louco. Tá vendo? Essa é uma versão bem melhorada do Fight Game. Esse aqui, eu acho que tem isso aqui. Os ataques de diamante. Eu acho que são os dois ataques, né? Mas ficou da hora, mano. Com a carinha dele. Cara, eu gosto dos detalhes quando os caras colocam bastante, tá vendo? Tipo aqui, ó. Aqui tem bastante detalhe. Gostei. Vamos pro próximo. Aí, galera, entramos aqui no Storm. Deixa eu mostrar pra vocês o daqui, ó. O Dime Red. Ó. Seria esse aqui. Né? É bem maior do que o anterior que eu mostrei pra vocês, ó. Ali na frente também tem outros detalhes dele. Tem essa aqui que eu tô usando. Tem essa aqui com a roupinha preta e branca. Né? Que seria mais voltada pro 10K, né? Pelo menos que eu tinha visto no Fight Game parece ser mais o 10K. Os dedinhos aqui. Aqui na frente nós temos o do Mad e o normal dele. E além da roupinha de natação que ele tem ainda, né? Eu vou só se aproximar ali pra mostrar pra vocês todas elas. Já que isso aqui é uma série de evoluções. Aqui, ó. Essa aqui sem. Essa aqui do Mad Ben. Né? Do pós-apocalipse. Ele ficou muito da hora. E essa aqui que seria dele de... Acho que modificaram um pouco. O cara, ele tá um pouco menor, mano. É, tiraram o queixo dele. Ou bugou o queixo, né? Essa aqui que é muito da hora, mano. A versão dele punk, ó. Doideira. É o diamante. O diamante é o terceiro alien daqui já, galera. Tá vendo, ó? Cara, é esquisito. Depende do servidor que você entra, ó. Tipo, o meu diamante daqui, ele saltita, mano. Ele não corre, ó. Ele saltita, ó. Você liga. Ele tá parecendo que tá indo pro bosque, ó. É a chapeuzinho vermelho do jogo, ó. Esse aqui é diferente pra caramba, galera. Olha isso. Olha o tamanho do diamante nas costas dele aqui. Os outros dois. Esse aqui é mais voltado pra versão do clássico, né? Legal pra caramba, mano. Eu gosto de usar eles do lixo de mano. Acho diferente dos padrõezinhos. Até o andar dele é diferente, ó. Olha só o titano. Olha o pulinho. Parece que tá num show de rock, ó. Mas é muito da hora, mano. A cara dele parece meio... E um tatuador galinho já, mas ficou legal, mano. Tá vendo o símbolo no peito aqui. Padrãozinho. Vai até a parte das costas aqui. Gira inteirinho nele. E é doido, mano. Esse aqui é um dos que eu curto pra caramba também. E a parte do braço dele aqui. Esse aqui não tem ataque, galera. Acho que além da porradinha normal... Tem qual ataque? Qual botão? Aperta aí. Ih! Aê! Oxe, meu diamante tá caindo no chão, Todd. É normal isso? Ah, eu tipo, consigo te irritar, ó. Mas pra mim ele cai no chão. Ah, não. Agora foi. Nossa, tava um pouco bugado, pô. Eu soltava ele e caia no chão, mano. Agora pelo menos tá indo reto, galera. Vamos pro próximo servidor. Aí, galera. Entrei aqui. Esse aqui é o Ben 10. É o Caos Cósmico, né? Deixa eu apertar aqui. O diamante. O primeiro alien que lançou aqui. Vou tentar mostrar pra vocês assim, ó. Fica mais legal. Por causa que você tá de noite lá fora, nessa luz fica mais legal mostrar, ó. Ó, se liga. Ó, os dois tinham muito... Cara, a versão do lixo eu acho melhor que essa aqui ainda, mano. Essa aqui é redondinha também, mas tem umas pontas meio doideiras assim, tá vendo? Aqui no braço dele, ó. Se liga. Classiqueira total. Esse aqui é verde ainda, o símbolo. Nossa, se eu aproximar muito eu consigo dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês o símbolo, ó. Tá vendo? Ele tem um E, que seria isso aqui. Tipo, uma onda de gelo, de diamante, na verdade. Parece gelo, na verdade. É o que você vai editando. Ele tem um R, que seria o tirinho. O G e o F eu acho que não tem por enquanto. Porque os caras só adicionam pouco. E o sistema de correr ainda, ó. Tá vendo? Eu entrei aqui no supermercado pra cada iluminação, mas eu acho que não consigo sair não, por causa do tamanho dele, ó. Ó, o Rzinho, ó. Tá vendo? O legal desses especiais aqui é que tá certinho, mano. Deixa eu ver se eu consigo soltar o E. Ó. Caramba, eu soltei o E e não consegui mexer, mano. Mas ficou legal. O Todd chegou aqui agora. Deixa eu ver, Todd. Se eu consigo segurar o C e fica parado aí. Ah, dá um dano bom, mano. E esse aqui? Deixa eu ver. Ó. O ruim é que a regeneração dos personagens aqui é muito rápida, mano. É mais ligeira do que os ataques que eu consigo acertar aqui. Mas, galera, esse aqui é o diamante daqui. Vamos pro próximo. Aí, galera, eu entrei aqui no project. Deixa eu apertar pra vocês e mostrar o daqui. O daqui é esse aqui. Acho que eu vou ter o terceiro alien que foi adicionado, ó. Tá vendo? Esse aqui é mais redondinho, ó. Não tão redondinho assim, porque vocês estão ligados que é diamante, né? Então é tudo ponto aqui. Ponta nas costas aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é quase igual a de um list, ó. Pontudão isso aqui. Ó, ele tem o poder E. Seria o soco no chão. Ele tem um R. Seria a surfada monstra, ó. Se liga na visão. A surfadinha dele. Se eu deixar, ele vai até o outro lado do mapa aqui, só desse jeito. Ele tem um F. Seria só os tirinhos, ó. Ó, acertei tudo na cara. Tudo deu 5 de dano. Tudo na fuça. E é difícil eu conseguir matar alguém com esse negócio, mano. Coisinha mais fácil, ó. Só que isso aqui, acho que... É, tem a regeneração também, mas é um pouco mais lenta que o normal. Ó, Rzinho. Nesse aqui, o diferencial, galera, é que tem 3 skins dele, né? Tem a customização que deixa com mais algumas versões dele. Mas esse aqui é legal pra caramba ainda, ó. Eu tô deixando o cima dele vermelho e tá com diamante branco, ó. Branco e preto, né? Tem um pouco mais cinza. É, sei lá. Um pouco mais voltado pro cinza isso aqui. Branco é esse aqui, tá vendo? Esse aqui é cinza. Um cinza mais clarão aqui. E o símbolo vermelho com o Zé branco. É meio malucão, né? Esse aqui é o daqui, galera. Eu vou entrar aqui no Hero Time. Deixa eu pegar aqui o diamante daqui. Seria esse aqui. Esse aqui tem até o minigame específico do diamante, galera. Que é aquele sistema de parkour. Seria aqui, ó. Tá vendo? Boladão. Esse aqui é legalzinho que ele corre, ó. Eu quis deixar esse aqui pro penúltimo, galera. Por causa que ele é o diamante daqui, mano. Diferente, tá ligado? Além, o único lugar que tem ele é no fight game. E nesse aqui que é especificamente do Reboot, tá vendo? Ó. Aqui é o preto. Eu sei que é um mais um voltado pra um cinza. Quase um preto aqui com o amarelo. Tá vendo? Essa garrinha dele sempre fica lá no braço dele, ó. Tá vendo? E ele solta um tirinho muito louco ainda, ó. Só deu uma explosão e eu não consigo dar dar a ninguém. Até atravessa o quatro braços ali na frente, tá vendo? Eu gosto do andar dele, mano. É bem mais fluidão. Depende do alien que você pega aqui. O andar dele é fluido pra caramba, galera. Ó, se liga. O hat é mais quadradão, mano. O meu é mais de boinha, ó. Pra andar com ele. Se liga. Tá vendo? Não dá pra correr e clicar aqui até amanhã. Agora vamos pro último servidor, galera. Aí, galera, entramos aqui no nosso Arrival of Alien. Deixa eu voltar aqui. O diamante tá de cara aqui já, ó. Tá vendo? Mas eu acho muito legal. A única coisa mais esquisita nele é o olho, mano. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui da parede. Aqui, ó. Ó o olho dele verdão. Se liga. Os outros eu acho mais legal, mano. O símbolo aqui. E olha o tamanho de diamante nas costas dele. E agora ele vai ficar correndo eternamente aqui. Se você apertar o E, ele solta esse poder especialzinho aqui. Né? Que seria o tiro. Eu acho que eu não lembro se esse aqui que tem o dash... Não, esse aqui tem o dash também, ó. Ele dá um dash e acerta a pessoa, tá vendo? Os braços dele crescem dois diamantes boladão ali. Além dos tiros padrãozinhos, ó. Ele meio que atravessa o negócio, ó. Você percebe que esse aqui é legal. Esse aqui é um pouco mais esquisitão, galera. Por causa da simetria dele, mano. Olha o tamanho da perna dele do bicho. Do diamante. Olha isso. Comparado ao corpo. Os outros também é grande, mano. Mas não grande igual esse aqui, tá ligado? Esse aqui tá bom. Os nabolizantes muito loucos aqui, ó. A conexão da perninha dele. O galho aqui tá correndo pra você ver melhor ainda. Mas, galera, esse aqui eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui foi o vídeo da atualização de todos os aliens evoluções do diamante. Agradeço pra galera aí, Todd. É o bot. É isso aí. Valeu, galera. Curtiu, check it, like. O vídeo que me disse no canal. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de comentar aí quando você quer ver o próximo aqui no jogo.